e aí meu povo salve salve uma dica útil útil ok seguinte os botões da gradiente geralmente é um vamos tirar um aqui né você vê que a alma dele é plástico certo ele leva essa camada de cromo em cima e às vezes fica com essa coisa meia 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 como se chama fica fica com o zinabre com o tempo né você pega um uma lixa 2000 né e você vai passando levemente como quem não quer nada vai passando se tiver com água melhor ainda porque aumenta o poder de lixar você vai passando aqui vai sempre dando uma verificada na superfície não é para forçar você só vai passar com a mão leve certo porque você quer tirar o zinabre né ó ó já trouxe ficou um espelho aqui então é muito fácil fica bonito tá eu falo para as pessoas não usar massa tipo li porque você não tem controle e acaba você danificando o botão botão e você utilizando a lixa grão 2000 você consegue obter melhores resultados tá ó como ficou ficou brilhando ó brilhando em relação ao outro botão perfeito né vamos fazer nessa tecla eu fiz aqui né essa daqui tá meio opaca porque ela está cheio de zinabre mas você vai passando ó como você você não precisa fazer tanta força você pode fazer até num lugar isso daqui é só para você tirar na parte abrasiva da própria lixa você tirar só o zinabre da própria tecla as vezes pode demorar mas nunca perca a calma vai ficar passando de um lado para o outro esfregando ó já tá começando a pegar brilho ok meus amigos eu vou continuar aqui dando um capricho nas teclas do cliente né vamos que vamos a g vintage eletrônica agradece a sua visualização valeu